O ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para a produção de provas periciais, documentais e testemunhais na ação penal da Operação Lava Jato que apura supostos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. Os pedidos já haviam sido negados pelo juiz federal Sérgio Moro e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com as provas, a defesa pretendia esclarecer se houve desvio de recursos da Petrobras em contratos firmados com a empreiteira OAS e, se comprovados, alegava poder demonstrar que os valores não foram destinados ao ex-presidente. Também houve requerimento de perícia no Condomínio Solares, no Guarujar, e que o Congresso Nacional informasse a situação de todos os projetos apresentados pela Presidência da República entre os anos de 2003 e 2010. O ministro do STJ, Félix Fischer, afirmou que o acusado tem o direito de requerer a produção das provas, mas que o Código Penal permite que o magistrado negue pedidos que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórios. Sobre os desvios da Petrobras, Fischer disse que a denúncia não fez ligação entre os contratos investigados e os valores supostamente recebidos diretamente por Lula, pois apontou um caixa geral de propina. Já a perícia no Condomínio Solares, o ministro lembrou que o juiz de primeiro grau entendeu que a apuração seria desnecessária, pois os fatos demandariam prova documental e oral e não pericial. O ministro Fischer também entendeu correto o indeferimento do pedido de encaminhamento dos projetos de lei apresentados durante o governo Lula, já que os dados são públicos e podem ser acessados diretamente pela defesa. Legenda por Sônia Ruberti